Música Nós estamos de volta aqui com o nosso programa RN Rural, aqui pela sua TV Tropical Record TV, para todo o nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua companhia. Gente, vou trazer agora uma matéria muito especial. Você já deve ter comido carne de bode, mas eu tenho certeza que você ainda não comeu a carne de bode, bode ao leite. Nós fomos conhecer Dona Zefinha, uma cozinheira de mão cheia. E eu tenho certeza que no decorrer dessa matéria você vai ficar com água na boca. Roda aí. Música O nosso programa RN Rural veio até o interior do estado. E no nosso quadro culinária regional, hoje nós vamos conhecer uma comida que você, com certeza, você que é nordestino, já provou. É o bode. Mas eu tenho certeza que você ainda não provou um bode feito ao leite. Como é isso? Você vai conferir agora comigo no nosso quadro culinária regional. Vem comigo. Música E eu estou aqui com o Jobson, que é esposo da Dona Zefinha. Que história é essa? Ela faz esse bode ao leite mesmo? É positivo. Primeiramente, bom dia, né? A Dayute e a equipe da Record. Realmente ela faz um bode e outras comidas também, viu? Muitas comidas gostosas, deliciosas, que o pessoal está agradando e estão voltando. Como você viu aí, nossos clientes estão aí na frente esperando o bode do leite. Tá bom? Qual foi a sensação quando você provou a primeira vez esse bode ao leite? Muito gostoso. É uma especialidade dela que ela mesmo que faz, ela tem criatividade, né? E muito gostoso, muito gostoso mesmo. O bode no leite. Então, a gente vai mostrar aqui para o RN Rural, né? Da TV Tropical, esse bode é o leite. Exato. E todo mundo está vindo, está deliciando. Temos recebido amigos, né? Pessoas influentes mesmo na cidade de Coasinal. O bode está subindo a serra para comer esse bode do leite. Em outros estados também, o pessoal está perguntando como é feito esse bode do leite. Então, você está aqui para mostrar para o seu público e também para os nossos clientes como é feito o bode do leite. Me confessa uma coisa. Ela conquistou você com esse bode ao leite, foi? Rapaz, ela conquistou com a comida, né? Comida toda. Mas o bode ao leite fez parte, né? Fez parte, sim, não só o bode, né? Mas com a galinha caipira, outras delícias como o pudim, o mousse de maracujá e muitas comidas que ela faz, né? Que deixou a gente encantado, né? E o coração também, né? Claro, claro que sim, né? Claro que sim. Então, eu estou curioso para conhecer a dona Zé Finha. Então, vamos lá para você ver e você cozinhar com ela também, tá ok? Vamos colocar uma toquinha? Eita, olha a higiena aí. Tem que colocar um toquinho para entrar na cozinha de dona Zé Finha, ela exigenta aí. É, sim. E eu já estou entrando aqui na cozinha de dona Zé Finha. E é ela que tem essa receita aí, que é a curiosidade para o nosso programa RN Rural. É o bode ao leite. Dona Zé Finha, bom dia. Bom dia, meu amor. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem. Melhor agora ir sabendo que estamos aí com a cozinheira que sabe cozinhar. Isso já tem registro aqui, a gente já conversou com o pessoal. É mesmo? Não acredito. De onde saiu, né, essa habilidade com a cozinha? Olha, a Daita, né, é seu nome. A Daita, olha, eu... Foi criatividade minha. Há uns 30 anos atrás, eu coloquei uma lanchonete. Na época, quando eu fui colocar essa lanchonete, minhas crianças eram tudo pequenas e era um cômodo pequenininho. Pronto, ele podia ser esse tamanho aqui dessa cozinha. Aí um amigo do meu marido foi... Pode fazer? Pode ficar à vontade. Ela vai trabalhando aí, porque a gente está fazendo essa matéria e ela tem esse restaurante aqui e fazendo a comida e conversando com a gente. Aí então, aí então, um amigo do meu marido falou assim, olha, vamos colocar cuscuz com bode? Aí eu disse, mas cuscuz com bode, como é que pode cuscuz com bode? Aí ele foi, eu, o amigo do meu marido, foi comprar o quilo de bode para eu fazer, né? Aí eu fiz o quilo de bode, aí fiz o cuscuz e todo mundo comeu e gostou. Aí eu fui, comprei outro quilo de bode e fui fazer outro cuscuz. Só que quando eu estava temperando o bode, aí eu disse, será que se eu colocasse leite nesse bode ia ficar gostoso? Aí eu fiz, pegou. Mas tem um segredo aí, me falaram que a senhora não fala a receita completa desse bode, é verdade? É verdade. Isso aí é só Deus. Uma coisa, o Jobs falou que ele não sabe. Ele está mentindo para mim ou é ele mesmo também não sabe? Não, o que eu não digo, porque nem tudo a gente pode dizer o marido. Eita, então ele não sabe, é verdade que ele não sabe? Sabe não, o que eu não digo, o que eu não digo é o que ele. E qual é o tempo que a senhora leva para preparar esse bode? É porque o tempo, as verduras já estão tudo cortadas, ele está aqui lá passado, está no limão, entendeu? Aí, daqui eu lavo ele, coloco os temperos, o alho, pimenta, está aqui, tudo isso aqui vai para o bode. Entendeu? E o leite que a senhora usa? O leite está aqui, já fividinho. Onde é que está? Aqui, olha. Então ela vai mostrar aqui, dona Zefinha, vai mostrar para a gente. É o leite realmente que ela coloca nesse bode, que segundo as pessoas que já provaram, e eu quero provar, que fica uma delícia. É verdade. Então, o leite eu fecho ele, né? Está aqui, leite de fazenda mesmo. Então eu coloco o leite, eu tempero o bode, boto no fogo e tudo mais. Do jeito que eu estou vendo, estou vendo a hora dizer como é que eu faço, né? É, se eu puxar mais um pouquinho aqui, a senhora vai dizer tudo. Vai dizer tudo, e não pode, né? Agora, quando ele tiver, primeiro você torra ele, né? Um pouco, ele tomar o tempero. Quando ele ficar bem, tomar o tempero aí, tudo bem. Aí eu vou. Agora, o segredo está, quando terminar, ele tiver cozinhado, o leite dentro, aí vai ter outro segredo que eu não posso dizer. Não vai dizer? Mas a gente vai provar e vai... Mas você vai provar e você vai dizer, não, realmente é gostoso. Entendeu? Mas é muito bom mesmo. Quando a senhora fala assim para as pessoas que faz um bode ao leite, qual é a primeira reação das pessoas? Eles falam, mas como é que você faz? Fazendo. Faço, eu digo isso. Eu cozinho normal, como qualquer outra carne eu cozinho, porque é tudo que a gente faz. Porque tem gente que não gosta, que não pode comer leite, né? Aí outros, aí até nisso, a gente, eu não posso nem explicar. Eles perguntam, não, como é, mas você vai me dizer, não, gente, cozinha normal, experimenta. Ah, não, é gostoso. A senhora vai ter que me desvalhar na minha casa para fazer um bode com leite. Pronto, o Zé Augusto lá da minha. Ele compra o bode no leite feito por mim. E tem algumas pessoas, os costumes de pessoas mais antigas, mais velhas, é que após comer o bode, não pode tomar banho e até o leite também não pode consumir o leite após ter comido o bode. E a gente chega aqui, a gente chega aqui e vê o bode feito com leite. Então quebra todo esse protocolo que as pessoas mais velhas têm. Exatamente, pois é, tem tudo isso, a gente, como é que eu posso explicar para você, né? Mas isso é bobagem, não existe isso, comer bode, não poder tomar banho. Agora, panelada, que chama-se buchada, tudo bem, né? Ninguém sabe, o povo mais velho diz isso, mas eu não tenho isso. Porque tudo que entra para dentro é bem-vindo, não faz mal. Agora, o que sai da boca para fora é o que faz mal, não é verdade? Olha aí, ela ainda é filósofa, viu? Ainda fala, e isso é muito bom, né? Então a senhora gosta de viver na cozinha, fazendo essas delícias. O que aumenta, Daíto, é o meu sonho. Quando eu era jovem, com 18 anos, eu tinha vontade de estudar duas coisas, ser costureira e ser cozinheira. Só que eu nunca na minha vida estudei arte culinária. Eu vou fazer, se eu for fazer aqui uma carne, um bife, eu faço, a criatividade vem na minha mente. Ali, rapidinho, eu faço. De um pouco, eu faço muito. A gente tem colocado todos os temperos. Dona Zé Fia, qual é o próximo procedimento? O procedimento é eu, agora vocês, se retirar um pouquinho, com todo carinho e todo amor, para eu colocar ele no fogo e vocês daqui um pouquinho vocês comerem, tá bom? Aí o segredo vem agora, é? Aí o segredo vai vir agora, quando estiver no prato e vocês deliciando. E aí o segredo vai vir agora, quando estiver no prato e vocês comerem, tá bom? A gente vê que é uma mulher de fé, né? Uma mulher de fé. E aqui a gente quer agradecer. Realmente é aprovado o bode, uma delícia. E a gente aqui, nosso programa RN Rural só tem a agradecer por essa recepção que a senhora nos recebeu. Então, muito obrigado. Continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa. Esse sorriso a gente percebe que tem Deus através desse sorriso, né? Então, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, digo eu. Deus abençoe vocês com essa inteligência maravilhosa. Eu não esperava de você ter que fazer isso comigo, mas tudo Deus prepara, né? Foi preparação de Deus, eu tenho certeza. Com certeza. E você também, o filmador é uma benção. É, então é isso. Dona Zé Finha, essas são as histórias que a gente encontra por esse Rio Grande do Norte e afora. É verdade, é verdade. Nós temos que ter muita fé em Deus. E tudo que nós for fazer, tem que colocar Deus na nossa frente. Então é isso. RN Rural mostrando as culinárias, as tradições do nosso Rio Grande do Norte. E tudo que nós vamos fazer, tem que colocar Deus na nossa frente. E tudo que nós vamos fazer, tem que colocar Deus na nossa frente. É, gente, confessa que deu água na boca, hein? Esse bode ao leite estava uma delícia. E aqui, eu quero agradecer a Dona Zé Finha, que nos recebeu muito bem. Gente, ela é um amor de pessoa. Muito obrigado, Dona Zé Finha, um abraço para a senhora. Mas aqui, eu vou finalizando o nosso programa de hoje, te agradecendo pela sua audiência. E domingo, nós estamos aqui de volta às 8 horas da manhã com o programa RN Rural. E esse sim, é 100% Rural. Tchau, tchau, gente. Um abraço, até domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto